Bom dia galera, então vamos lá mais um aprendizado aí, vamos aprender, para quem entrou aí no vídeo, para quem entrou aí no vídeo, tem dois desafios, um é todo dia eu ler, é 30 minutos e o outro desafio é parar de comer a unha, então já faz três vídeos que eu estou fazendo, está muito difícil, de vez em quando eu chego perto, mas eu acho que é o que manda a nossa mente e a vontade. Então deixa eu mostrar a unha, essas camadinhas brancas aí, está vendo? Então se eu estivesse comendo a unha, eu já tinha tirado mais. E isso é o que está crescendo, não sei se vocês estão percebendo, mas isso vai melhorar, tá? Em nome de Jesus. Então, bora para o vídeo. Começar, nós estamos no capítulo 7, o livro é Deus está nas pequenas coisas. Se algo de que precisamos, no meio da nossa vida, ocupada, barulhenta e agitada e de paz, tranquilidade interior e da segurança que só Deus pode dar, para estar, estar, esta é a única maneira de percebermos o propósito de Deus, para conosco e de mantermos nossa sanidade mental. Deus não sai gritando por aí, e você está me negligenciando, fique quieto, por algum momento, para que possa me ouvir. Ele pode muito bem chamar a nossa atenção, quando é preciso, mas você precisa, mas você não gostaria de rotineiramente ficar dando motivo a Deus, para que Ele ir ao seu encalço. Em vez de esperar que Deus lhe dê uma pancada espiritual na cabeça, não seria melhor dar a Ele alguns minutos do dia para falar calmamente com você? Na verdade, é o que Deus prefere, a quiete-vos, e saiba que eu sou Deus, Salmo 46,10. Para você, talvez seja muito difícil ficar quieto, mas talvez seja extremamente importante que eu faça. Olhe para este prisma, quando separa um tempo para Deus, você precisa demonstrar respeito para com Ele. Ao fazer isso, o que você está comunicando é, o que está comunicando é, Deus, Tu és tão importante para mim, que separa o algum minuto do meu dia para dedicá-lo a Ti. Ensina-me, porque quero aprender. Será que Ele fará com você, se você deixar? Com certeza, não em voz alta. Mas, por meio de seu pensamento e emoções, Deus também fala por intermediários de sua palavra, a Bíblia. Lembre-se, a Bíblia é a voz de Deus para nós, e só pode, e só podemos ouvi-la, nos disporsermos a lê-la. A porta que permite que Deus penetre nos detalhes de sua vida, em suas preocupações, em seus sonhos e o tempo, sabemos que não será fácil. Muitas outras vozes brandarão exigência. Não consegui falar essa palavra. Seu tempo e atenção é muito e muito e são legítimas. Se, porém, você quer ouvir a única voz que fará toda a diferença em sua vida, precisa, 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 precisa deixar Deus entrar, silenciosamente. Isso. As palavras são complicadas. Peça, peça a Deus que lhe dê vontade de separar um local e algum minuto especial para ele. Os detalhes de sua vida vão esperar. Mais do que isto, eles se tornarão mais significativos quando forem entregues a Deus. Nas pequenas coisas, marque o encontro com Deus a cada dia e cubra-o como se fosse uma reunião com as pessoas mais importantes do mundo. Separe um período especial do dia, da semana, do mês e do ano, para concentrar em Deus. A vantagem de encontrar-se com Deus no mesmo horário, todos os dias, e não precisar definir quando você fará isto. No mês que vem, tente dar ao Senhor um dia da sua vida, ou um dia todo. Que os momentos de silêncio, tranquilidade e solitude façam parte da sua rotina diária. Levanta cedo para falar com Deus. Faz com que se antecipe ao dia. Qualquer das opções é válido. Se você passa correndo pela vida, sem dispor de tempo para Deus, o mundo se assemelhará a um hospital, a um lugar para ficar doente e morrer. Se você anda pela vida com Deus, ou o mundo se assemelhará a um hotel, um lugar para se hospedar em sua passagem. Compre um caderno para fazer um diário, mesmo que seja para escrever algumas palavras. Registre seus pensamentos e sentimentos no momento que dedica a Deus. O tempo não pode ser controlado. Você só é capaz de controlar a si mesmo. A si mesmo. Dependendo das suas condições espirituais, ficar a sós com Deus pode ser inervante ou revigorante. A hora de encontrar momentos de inquietude e tranquilidade é quando nos parece mais difícil fazê-lo. Por que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas? Capítulo 8 A oração, o grande conector. Certo dia, os discípulos pediram a Jesus, ensinam-os a orar. Jesus respondeu, dando a eles e a nós um maravilhoso modelo de oração. O que mais impressiona na oração do Senhor, como ele é conhecida, como ela é conhecida. E sua absoluta simplicidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A chave para a oração é começar simplesmente, simples e calmamente. É esta a ideia do modelo de uma oração de Jesus. Precisamos de determinação e de um local para orar. Mais tarde, à medida que formos conhecendo melhor a Deus, ficaremos à vontade para compartilhar os detalhes mais íntimos de nossa vida com Ele. Se por meio de Bíblia Deus fala conosco, mediante a oração nós falamos com Deus. Ela é um meio elementar de conexão com Deus, infinito, todo poderoso, uniciente e amoroso. Edvan Ferren escreveu que, sem oração não há caminho, nem verdade nem vida. Sem oração você jamais se aproxima de Deus. Experimente, conheça com pouco, comece com pouco, comece com as pequenas coisas que o rodeiam. Então, fale com Deus a respeito delas num local tranquilo, isolado, aonde seu constrangimento não seja um problema, problema com o exercício diário. Sua capacidade de orar vai aumentando, porque a oração é como um músculo. Se você exercita com regularidade, seu músculo de oração ganhará força. E o seu conhecimento sobre Deus aumentará de maneira espantosa. Por outro lado, se não for usado, seu músculo de oração migará. E sua capacidade de conhecer melhor a Deus escolherá. E nos momentos de crise, quando você se sentir compelido à oração, é bem provável que a experiência seja dolorosa. A boa nova e que Deus não estabelece condições em nossa vida de oração, nem fica magoado quando você não ora. Mas, quando você o faz, ele se conecta com você de maneira poderosa. Experimente hoje mesmo, agora e fale com Deus. Quando orar, tenha o cuidado de distinguir, as necessidades do desejo. A oração sem esforço pode ser fingida. O esforço sem oração pode ser inificada. Se suas orações não significam nada para você, significarão menos ainda para Deus. Viva com humildade e ore do mesmo modo. Não ore por uma carga mais leve. Ore por costas mais fortes. Busque serenidade diante de Deus. No momento mais barulhento e atarefado do seu dia. A oração é tanto ouvir a Deus quanto falar com Ele. Você não pode esfregar Satanás de pé, se não se ajoelhar diante de Deus. Ore com perseverança e esperança. Esencialmente, orar é dar a si mesmo a Deus. Ore como se a tarefa dependesse de Deus e trabalhe como se dependesse de você. Da próxima vez que se sentir os joelhos fracos, experimente usá-lo para orar. Não existe oração vitoriosa ou oração malograda. O povo de Deus pode não comentar sobre seus hábitos de oração, mas a sua vida falam em voz alta. Não deixamos de congregar-nos como é o costume de alguns. Capítulo 9. Igreja, reunião do povo de Deus. Mesmo que de maneira inocente deixamos que a língua portuguesa distorça o significado da palavra igreja, às vezes a palavra significa lugar. Deixe-me a bíblia na igreja. Outras vezes refere-se a uma atividade. Aqui a hora, que as horas e a igreja começam. Pode também ser usado para descrever uma instituição. A igreja disciplinou o comportamento dele. Embora essas definições sejam apropriadas, não englobam todo o significado da palavra. A essência da palavra igreja é família cristã. Pessoas de que todo mundo que segue a Cristo, comprometida com ele e... Uma das outras... Uma das outras... Quando o apóstolo Paulo escreveu sobre a igreja, não se refere a um prédio, uma atividade ou uma instituição. Para Paulo, igreja significa um relacionamento pessoal entre cristão. Várias vezes ele compara a igreja ao corpo humano. Em um corpo, todas as partes e detalhes são importantes e devem funcionar em harmonia. Se um membro do corpo se refere ao... Adoece-se, o corpo todo sofre. Os membros devem operar de maneira harmônica. Pois, se tentarem seguir em direção oposta, não chegarão a lugar algum. Algum membro são mais visíveis, enquanto outros exergem papel vital internamente. Os dois tipos, no entanto, são necessários. Não existem membros inferiores no corpo de Cristo. Se todos os membros fossem iguais, o corpo seria muito esquisito. E não funcionaria bem. Imagine que uma orelha de um membro... 70... Você teria uma excelente audição. Mas experimente dirigir um carro com uma orelha dessa. Na próxima vez que for à igreja, não olhe para o prédio, nem pense na programação do evento. Olhe para as pessoas. Valorize-as por serem quem são. Por sua necessidade, por sua contribuição, o corpo. Depois, reflita sobre você. Qual é seu papel na igreja? Como você se encaixa no corpo? Esta é como contribuir para a saúde. E adequação do corpo. Fazer parte da igreja é muito mais do que apenas assistir ao culto no domingo. Fazer alguma contribuição financeira e apertar a mão do pastor na saída. Fazer parte da igreja significa um relacionamento interativo entre pessoas. que tem um vínculo em comum nas pessoas cristão. De acordo com esta definição, você não pode sair da igreja no domingo de manhã, pois faz parte do corpo a semana inteira. Nas pequenas coisas. Envolva-se na igreja. Como tornar o culto do domingo mais significativo. Pense em si mesmo como participante e não como espectador. Se Deus não, Deus não o chamou para ser líder na igreja. Tenha cuidado ao criticar os que são líderes. Expresse apreciação por seu pastor. Não deixe o sermão na igreja. Contribua financeiramente na sua igreja com regularidade. Ensine uma classe de escola dominical pelo menos uma vez por ano. Da próxima vez que for à igreja, sente-se no banco da frente. Você ficará maravilhado ao perceber como aprendeu mais. Se você costuma dormir na igreja, sente-se no último banco para apoiar a cabeça na parede. E evite evitar que ela caia para a frente quando cochilar. A medida de um bom sermão é a reação do ouvinte, não o discurso do pastor. Os céus reclamam a glória de Deus e afirmamento anuncia as obras das suas mãos. Aprecia a criação de Deus e o mundo em que vivemos é uma das maiores provas de existência de Deus. A realidade do universo aponta para um criador. Até o cientista mais cético não crê que de tudo o que nos cerca veio do nada. Tem de haver um início e se houver um início, tem de haver alguém que deu origem a tudo. Gênesis 1.1 Gênesis 1.1 Os ciclos e os ritmos da vida funcionam com incrível precisão e como muitas outras pessoas, inclusive 1. Então, por hoje a gente acabou aqui no capítulo 10. Vamos pular para a próxima página. Que é a... Por causa que aqui está acabando, eu tenho que limpar o celular. Então, acredito que vai acabar. Então, não inscreva-se.